LC Divulga Music Caio da Mídia 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 Ela botou o GPS, dentro da xoxó Ela botou o GPS, dentro da xoxó Tem calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Tem calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Mais um meu pau de sabonete vai passando Vai passando, vai passando, vai passando Na bebê, vai passando, vai passando Na bebê, vai passando, vai passando Na bebê, mais um meu pau de sabonete Vai passando, vai passando, vai passando Vai passando, vai passando, vai passando Na bebê, vai passando, vai passando Na bebê, vai passando, vai passando Na bebê, vai passando, vai passando Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.